O recurso de comunicação brasileiro sem motivo de chantagem. Então, é bom que fique aqui nos anais dessa casa este aviso do deputado que os fala. E peço, com a experiência de V. Exª, que nos ajude a esclarecer isso à nação brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Concedo a palavra ao deputado Eurico Júnior, PV Rio de Janeiro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria, Sr. Presidente, fazer a solicitação para que essa breve comunicação minha possa ser incluída no mês de comunicação da Casa, principalmente na Voz do Brasil. Queria saudar aqui o futuro prefeito do município de Mendes, já foi prefeito duas vezes, Ricardo Melo. Queria saudar também o vereador Eurico Neto, do município de Partido Alferes, e que eu tenha honra do Partido Verde também, meu filho. Sr. Presidente, ontem nós votamos o projeto, o Plano Nacional de Educação. Foi uma grande vitória de toda essa casa, foi uma grande vitória da educação, dos professores, dos aposentados na área de educação, dos alunos. Uma vitória do Brasil. E, ontem também, eu solicitei de todos os líderes dessa casa, dos 18 líderes que compõem o Colégio de Líderes, a sua assinatura, para que, na segunda-feira, a gente possa votar o projeto 1481 de 2007, do senador Aloysio Mercadante. Todos os líderes dessa casa aprovaram, fizemos o requerimento, o presidente já pautou para a segunda-feira, o número do requerimento é o 10.325, então, na segunda-feira, nós vamos ter a votação desse importante projeto aqui na casa, e também muito importante para toda a educação nacional, pois ele prevê que todas as escolas municipais do Brasil, todas as escolas públicas, sejam elas municipais e estaduais do Brasil, tenham acesso à internet. É um projeto, nós estamos no ano de 2014, é inadmissível que tenhamos ainda escolas onde não se tem a internet. E, através desse projeto, nós vamos ter a internet em todas as escolas públicas do nosso Brasil. Nós temos no Estado do Rio de Janeiro, da qual eu sou deputado, nós temos ainda milhares de escolas que não têm internet em todos aqueles recantos, em todos os municípios, em todos os recantos do Estado do Rio de Janeiro. E, em 2014, isso não é admissível, a internet é superimportante para ajudar na educação, na modernização da educação. E esse projeto, o 1481 de 2007, do senador Aloysio Mercadante, votando segunda-feira, as teles, o sindicato, todas as teles terão a oportunidade de instalar as antenas de telefonia celular em todos os recantos do Estado do Rio. E, com isso, só para concluir, Sr. Presidente, além de atender as escolas, todos os recantos do Estado do Rio de Janeiro serão também atendidos pela telefonia celular. É um grande avanço, é uma grande conquista e eu fico, assim, muito feliz e queria aqui agradecer antecipadamente aos 18 líderes que subscreveram esse requerimento e também ao líder do governo, Henrique Fontana, e ao líder do PT, Vicentinho, que hoje eu entreguei a cópia do requerimento para que, na segunda-feira, a gente tenha um grande consenso nessa Casa, assim como tivemos ontem na votação do Plano Nacional de Educação e a educação, na segunda-feira, continue avançando rumo à modernidade. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Prefeito Ricardo Melo, vereador Eurico Neto, vamos à luta. Para uma comunicação de liderança, pela liderança do PSTB, concedo a palavra ao Luiz Deputado Isauci. Sua Excelência dispõe de seis minutos na tribuna. Sr. Presidente, tendo em vista o compromisso de V. Exª, eu vou abrir mão de breves comunicações e falarei apenas na liderança, em consideração à V. Exª. Sr. Presidente, como eu disse já aqui por diversas vezes...